Fala rapaziada, começando mais uma livezinha e eu vou arrumar aqui ó, vou arrumar o microfone certinho pra vocês verem se vocês estão me ouvindo certinho. Como é que vocês estão pessoal? Ixi, não começou, peraí. Som, som, som. Enfim galera, tô abrindo mais uma livezinha aqui porque hoje eu vou começar a colocar as caixas que estão todas aqui na garagem e a gente vai começar a colocar lá em cima, na parte de cima da casa. Então, aos pouquinhos a gente fez a mudança e aqui tá meio que uma baderna ainda galera, tá uma bagunça, por quê? Porque a gente colocou toda a nossa mudança aqui ó, tá vendo aqui ó, todas as caixas da mudança está aqui. E aí agora o que eu vou fazer? A Pauli não tá em casa hoje agora, ela foi resolver algumas coisas dela, depois acho que ela ia no salão também, tem que ficar bonita né galera, a melhor hora tem que se cuidar. Então, ela foi lá e agora eu vou pegar essas caixas aqui e vou começar a subir lá pro negócio. O que que eu vou começar a fazer? As caixas estão todas numeradas, então eu vou começar a separar as caixas que é pra cá. Deixa eu dar uma arrumada aqui ó, porque eu vou começar a separar que eu já vou começar a levar lá pra cima. Já levei algumas e vou levar mais ó, isso aqui são coisas que estavam aqui da casa, nossa né? E aí eu vou começar a levar lá pra cima. Nossa, acho que esse colchão aqui era o colchão de casal nosso né, enfim. Ó a galera, tá com o colchão aqui, enfim. Pessoal, já vai entrando, já vai compartilhando. Tão me ouvindo bem? Só me dá um ok, porque senão às vezes eu vou estar falando lá longe e vocês não vão estar escutando. Tão ouvindo ok? Tão ouvindo de boa ou não tão? Só me dá um sim, sim, tô ouvindo. Só fala assim. Roupas poli ó, tem uma caixa da roupas poli aqui. Aí o que que eu vou fazer? Já vou deixando aqui perto da porta ó. São caixas que eu já vou levar. Essa aqui vai ser que eu vou levar. Aí aqui ó, eu já tô vendo que tem caixas de cozinhas prato. Cozinhas prato também já vai pra lá. Nossa, isso aqui é pesado hein. Cê tá doido velho. Cozinhas também já vai pra lá. Depois eu só vou ir carregando. Boa tarde, ok, tá tudo ok. Então beleza, bora tocar o barco galera. Vou tirando agora as caixinhas, as coisas que eu vou levar pra lá. Que eu sei que tem que levar pra lá né. Vamos ver mais. Esse aqui também vou ter que levar, porque são toalhas ó. Acho que a poli vai colocar lá no closet lá. Então vou colocar aqui. Pessoal, o que que cês tão fazendo de bom aí? O som tá ótimo, obrigado gente. O que que cês tão aprontando de bom? Tão em casa, tô na rua. O que que cês tão fazendo ó. Tem muita coisa aqui que é de cozinha gente. Então tem muita coisa que eu acho que a poli vai ter que guardar na nossa estante aqui ó. Aqui fora. Então por isso que eu tô separando certinho. Porque quem no final vai mexer mesmo tudo, tudo, tudo isso aqui vai ser a poli ó. Essas coisas aqui são... Eu vou ir deixando aqui ó. Essas aqui são decoração. Sabe as decorações de natal que a gente fez galera? A gente guarda, porque aí todo ano a gente usa elas. A gente renova galera. Não fica comprando e gastando com isso não. Ó, nossa senhora. Isso aqui tá pesado. Isso aqui é coisa da cozinha galera. Vou levar coisas da cozinha pra lá. E aí depois eu vou ter que subir as escadas ainda, tudo isso aqui gente. Faz parte. Deixa a garagem aberta aqui pra ficar um pouquinho mais... Pra respirar melhor. Então, já viu né. A polícia me pediu pra fazer esse aqui. E aí hoje de manhã na hora que eu parei aqui agora, eu já consegui fazer ó. Essas aqui são coisas de escritório. Então isso aqui também vai ter que subir. Esse aqui eu acho que não vou subir agora não. Deixa eu pegar esse aqui ó. O que é isso? Cozinha Cerâmicas ó. Partilho de Cozinha Cerâmicas. Tá aqui ó. Olha o que eu vou fazer gente. Já vou deixar tudo aqui ó. Porque isso aqui eu já vou saber que são coisas da cozinha. Olha aí ó. Olha aí ó. Tá aqui tudo separadinho. Pessoal almoçando. O pessoal tá almoçando agora. Hum. Queria tá almoçando agora também galera. Mas não é o momento. Isso aqui é escritório. Acabei de ver. Roupas poli ali também. Tem mais uma caixa de roupas poli. E vamos ver o que que é isso aqui. Isso aqui. Isso aqui acho que são minhas roupas gente. O que que é isso? Roupas poli também. É galera. Vamos ter que separar tudo aqui ó. Isso aqui. Quem lembra disso aqui? Isso aqui era coisa de Natal. Que vai ficar aqui também. A gente vai guardar pra lá. Decoração né. Aqui tem decoração de Natal. E tem decoração de Páscoa galera. Olha a decoraçãozinha de Páscoa aqui ó. Quem lembra ó. Tudo aqui as decorações. A gente guarda tudinho galera. A gente não fica desperdiçando dinheiro com... Comprar tudo novo depois ou não. Entendeu? Então ó. Deixa eu já parar aqui. Vou botar essas caixas que ela fica verdadeira ó. Eu vou deixar nesse canto aqui. Pra eu saber que esse aqui é só decoração. O que que vocês estão fazendo de bom aí? Comentário. Vocês são demais. Obrigado gente. A gente acho que até agora a gente não parou um dia. Tamo todos os dias trabalhando. Arrumando a casa. Gravando vídeo. Subindo lá. É muita coisa gente. Mas a gente tá super feliz. Isso que importa. Ó. Cozinha panelas. Achei as cozinhas. As panelas da polha. Deixa eu tirar isso aqui pra cá. Pera aí. Deixa eu tirar. Ó. As panelas da polha. Aqui ó. As panelas dela. Por tudo aqui. Que depois eu vou ter que levar tudo de uma vez. Mas já tá dando uma diminuída pessoal. Nas coisas ó. Deixa eu colocar vocês mais perto aqui. Que vocês vão acompanhando comigo ó. Já tá dando aquela diminuída. Porque tinha muita coisa ainda. Pra pegar. Mas ó. Isso aqui por exemplo. Isso aqui são. É. Eu não sei se isso aqui é roupa. Isso aqui não é roupa não. Olha lá. Travesseiros também. Levar né. Que a gente vai ter que usar lá em cima. Então. Eita pega. Essa aqui na verdade. Eu acho que eu não vou levar não. Porque é travesseiros. Que é pra. Aqueles de decoração lá. Sabe. Então a gente vai deixar isso aqui pra lá. Os temperos. Olha aqui ó. Os temperos da polha. Tudo temperaiado galera. Tá tudo aqui ó. Confio que eu consegui pegar. Até que enfim. Consegui pegar vocês. Em direto. Obrigado gente. Cada um que tá compartilhando. Comentando. Obrigado por coração. Comenta aí bastante na live ó. Já tá tudo organizadinho ali na porta. As coisas que eu já vou levar lá pra dentro. Então eu já vou deixar tudo aqui ó. Porque vai ser mais fácil lá de levar. Deixa eu pegar os temperos. Nossa. Já diminuiu tá. Agora eu vou pegar aquela outra parte lá ó. Parte de cozinha lá. Vocês estão vendo. Vou pegar aquela caixa de cozinha lá. Tá aqui no meiozão ó. Isso aqui é fundi. Essas coisas aqui. Acho que provavelmente a Poli vai guardar. Tudo aqui dentro ó. Tudo aqui dentro dessa parte. Onde eu vou guardar agora. Pra vocês verem. Vocês lembram que a gente montou esse armário aqui. Então provavelmente as coisas vão ficar aqui. Deixa eu colocar. Colocar aqui. Porque eu sei que normalmente vai ficar aqui ó. Então eu coloquei ali. Porque o que que vai acontecer galera. Muitas coisinhas vai ter que ficar aqui na garagem. Tipo. Coisa que a gente não vai usar muito. Tipo panela grande. De coisas grandes. Porque se não vai. Ficar lá dentro da casa. E aí vai ocupar muito espaço. E aí é melhor a gente fazer o que a gente tá fazendo. Então eu vou pegar mais coisinha ali ó. Isso aqui vai lá pra cima também. Isso aqui são. Chinelas, sandálias. É bom também ó. Tem sandálias aqui. Chinelas ó. Vou deixar aqui também pra levar. E já vou. Qual que é o esquema de você fazer com caixas pessoal. A gente coloca todas as caixas. Os nomes das coisas. Então tem. Camas. As coisas que tá tudo marcado. A gente vai levando pros lugares que tem que levar. Daqui a pouco tá tudo no lugar de vocês. São rápidos. Exatamente galera. Essa é a nossa intenção. Olha aqui ó. A nossa luz de gravação pessoal. Deixa eu pôr essas luzes pra lá. Olha aqui ó. Aqui tem mais coisa galera. Eu não tinha visto ó. Deixa eu pegar essa outra parte aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês ó. Olha aqui ó. Tá tudo aqui ó. Cozinha copos. Cozinha lavabo. Então eu vou levar. Eu vou deixar tudo aqui ó. Cozinha copos. Ficar tudo aqui. Vai levar também. Ah esse aqui é o lavabo. Tá escrito. Certo. Vai lá pro banheirinho lá de cima. E. Nós temos o que mais? Ah esse aqui é a decoração ó. Aí essas decorações eu já vou começar a deixar ali ó. Deixa as decorações eu vou deixando aqui pessoal. Por quê? Porque é pra não misturar entendeu? Decorações a gente deixa tudo aqui ó. Olha aí ó. Tá tudo aqui. Separadinho as decorações. Pra não ter erro. Acho que eu vou começar por aqui. Pegando essas caixas ó. Daqui pra lá. E a gente vai pegando aqui ó. Ó. Aqui tem coisas. Isso aqui são sapatos galera ó. Sapatos. E. Coisas. Almofadas. Isso aqui acho que é. Agora a gente tá usando o negócio ainda. Qual chama? Assim é o sofáinho. Então eu vou deixar aqui. Isso daqui eu já vou deixar montadinho aqui. O que mais que tem? Essas coisas que a gente não vai usar. Agora. Vai ficando aqui. Ó. Decoração galera. Decoração. Mais decoração. Vocês lembram do Mickey? Que é o Mickey aqui ó. Aqui a cabeça dele aqui ó. Tem muita mudança. Dá muito trabalho. Pra vocês pensarem em tudo para arrumação da casa nova. Gente. A gente pensou em tudo. E a Poli teve essa brilhante ideia de colocar o nome nas coisas né. Então. Isso adiantou tipo. Muitas coisas na nossa vida. Vou colocar tudo aqui na frente. Depois eu vou. O que mais? É... Ah. Tem outras caixas aqui ó. Vamos lá gente. É tudo nós que tá fazendo viu pessoal. Tudo nós que tá metendo a cara aqui tá fazendo ó. Aqui tem umas coisas que é de cozinha também. Que eu não sei o que a Poli vai fazer. Isso aqui é escritório eletrônico. Mas esses eletrônicos eu vou colocar pra cá. Porque ainda a gente não vai mexer ainda. Tem coisas que ainda... Por exemplo. É almofado. Eu não vou levar almofado lá pra dentro. Porque falta o sofá. E aí se eu levar almofado não vai dar certo ó. Eu tô levando isso aqui ó. Isso aqui é de cozinha. Tempero ó. Isso aqui é tempero de cozinha. Isso aqui vai. Coloca aqui. É galera. Tem bastante coisa eu acho ali ó. Olha aqui. Ó. Olha lá. As coisinhas eu já separei lá. Eu deixei bem separadinho. Então. De pouquinho em pouquinho. Pessoal vai entrando e vai compartilhando pra mais pessoas essa live aí ó. Aqui acho que é decoração. É coisa de cozinha. Eu não sei. Enfim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar as coisas que eu sei que é pra levar ó. Isso aqui é decoração também ó. Aí decorações eu já vou separando. Decoração eu vou separando. Daquele jeito que eu falei pra vocês ó. Vou colocando lá na frente pra depois. Depois a gente saber que é decoração. Então. Decoração vai ficar aqui. Muito bem. Pessoal. Acho que a princípio. As coisas que eu vou levar vai tá aqui ó. Tá vendo ó. E aí eu vou começar a levar. Vou abrir a porta aqui pra vocês. E aí vocês vão me acompanhando. Pode ser? Vocês querem me acompanhar aí eu guardando as coisas aqui ou não? Coloca nos comentários pra eu saber. Deixa eu ligar a luz aqui de dentro. E aí eu vou ter que colocar uma... Deixa eu ver se eu coloco essa... Negócio aqui gente. Pra segurar a porta. Deixa eu ver. Aqui não vai parar eu acho. Acho que ela vai parar aqui ó. Assim ó. Ixi não parou. Olha lá. Aí agora parou. Pronto. Aí vocês ficam me acompanhando aqui pessoal. Eu pegando as caixas ali. E aí eu vou colocando nos lugares ó. Então vamos lá. Cozinha. Negócio de cozinha ó. Já vou colocando aqui. E olha como que a gente tá fazendo pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. A gente tá fazendo assim ó. Vou deixar aqui assim ó. Que aí vocês conseguem me ver onde eu tô colocando. Tá vendo que ali tá cheio de caixa? Ó. Tem caixa ali. Essas caixas são porque são caixas da cozinha. Daí a gente coloca as caixas da cozinha ali. Aí aqui eu já separei os lixos ó. Isso aqui já vai ser lixo. Então. Pra não misturar. A gente não mistura nada galera. A gente não mistura nada. E não fica pesado gente. Não fica pesado você fazer negócio. Leandro é muito lindo. Obrigado gente. Obrigado. Tô tudo acabado. Gosto muito de ver você e apoio. Adoro vocês. Gente obrigado. Cada um de vocês tá na live. A Cláudia, a Martins, a Ivete, Denise, Dany Alves. Então. Aos pouquinhos a gente vai trazendo. Então agora eu vou trazer cozinha e panelas. Pera aí. Já volto aí. Ó. Cozinha as panelas. Essa grandona aqui ó. O tamanho dessa aqui. Essa aqui o que eu vou fazer? Vou deixar aqui no chão. A polho não vai aguentar. Então eu vou deixá-las assim ó. E fica mais fácil pra ela. Aqui ó. Entendeu? Deixa tudo arrumadinho lá. Beleza. Acho que aqui é a parte da cozinha. Vamos ver se acabou. Pera aí. Já acho que tem mais coisa aqui. Ó. Vou pegar mais coisa aqui da cozinha pessoal. Aos poucos eu vou... A gente vai organizando ó. Lembrando que parte de organização pessoal é com a pole. Como que foi o nosso combinado? Eu trouxe as mudanças. Vim trazendo algumas caixas antes. Depois a gente alugou um caminhão pra trazer a mesa. As coisas ali. Depois essa parte de... Cadê a pole? A pole tá no... Ela tinha saído pra resolver os negócios dela. Do trabalho dela. E depois ela saiu pra fazer a unha. Que ia ficar bííííta né galera? Então. Coloca um peso pra segurar a porta. Tá segurando galera. Aqui já tá de boa. Deixa eu ver se tem mais coisa da cozinha. Porque eu já vou deixando tudo que é da cozinha aqui ó. Ó tem mais coisa da cozinha aqui pessoal ó. Tudo isso aqui que vocês estão vendo. Vai ser coisas que a pole vai ter que abrir. Vai ter que ver o que vai ficar aqui dentro. O que vai ficar ali fora. E aí. Assim está sendo a nossa rotina. De vida aqui galera. Entre as caixas ainda. Mas. Tamo finalizando. Boa tarde. Boa tarde galera. Boa tarde Leandro. Adoro o vídeo de vocês. Sou do Rio Grande do Sul. Obrigado gente. Estamos a parte. Acabou de compartilhar. Eu vim aqui a Neta Alves. Obrigado de coração. E aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de cozinha ali galera. Porque eu deixei todas as coisas ali ó. Quero ver se tem mais coisas de cozinha aqui. Porque daí. Dependendo se ele tiver. Eu já levo aí pra cozinha. Eu acho que isso aqui não é cozinha não. Isso aqui é. É sim cara. É prato. Nossa. Isso aqui é pesado hein. Isso aqui são pratos gente. Esse tá pesado hein. Nossa senhora. Ainda bem que isso aqui não vai ter que subir. Eu vou colocar aqui ó. Depois qualquer coisa a poli tira de cima e vai tirando. Olha como que ficou aqui pessoal a cozinha ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Cozinha ficou assim ó. Tá vendo? Todas as caixas que a poli vai colocar. Tá aqui ó. Tudo que a poli vai colocar de caixa ó. Tá tudo separadinho ó. Então não tem erro ó. Ela vai tirar daqui e já vai colocar nos armários. Tira daqui e coloca nos armários. Tira daqui e coloca nos armários. Cadê a poli Leandro? Cláudio? A poli tá fazendo unha. Vai fazer unha. E tava voltando já. E aí eu tô arrumando aqui. Compartilha lá. Mexe o dedo nesse like. Se vocês estão gostando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui né. Porque agora eu cansei. Mas eu tô feliz. Que as coisas da cozinha aqui eu já consegui arrumar. Eu deixei bem livre aqui a cozinha. Agora o resto é só roupa. Que daí eu vou subir também. Já vai livrar bastante espaço ali debaixo. E depois a gente né. Depois a gente vai arrumando. Por que sua sogra e sua cunhada não ajudam vocês? Kelly e Marcelo. Kelly. Ela já ajudou até demais. Até demais. Minha sogra e meu sogro ó. Show de bola. Me ajudou muito, muito, muito. E a gente tá. Nossa. A gente só gratidão a eles. Eles são uma benção pra nós. Eles ajudam a gente a trazer a mudança inteira. Emprestou o carro. Fez tudo. Fez tudo. Eles ajudaram nós demais. Sou muito grato gente. Obrigado. E é isso aí galera. Acho que agora a gente vai. Vai finalizar aqui as coisas que a gente tem que finalizar. Eu né. Vou finalizar aqui essa parte. Que depois a Poli vai chegar e vai arrumar. Tô olhando se tem mais caixa ali. E... Eu acho que é isso galera. Eu acho que vai ser isso a princípio. E... Vamos devagarzinho fazendo as coisas né. Porque... Você é um marido maravilhoso. Parabéns Ledo. Obrigado Meire. Obrigado de coração. Gente. Obrigado mesmo. É muito bom receber comentários bons de vocês gente. Não que a gente não goste de receber comentário algum. É que a gente quase não tem. Mas... Eu sou muito grato por cada um de vocês. Apanhou as panelas. Tá tudo ali galera. Tá tudo guardadinho aqui. A Poli só vai chegar depois e vai ver o que ela vai guardar ali. Ou não. Devagarzinho tudo se ajeita. Exato. Vamos ver se tem mais coisa ali então. Deixa eu dar um beijo aqui. Deixa eu ver se tem mais... Vamos ver se vai ter mais panela aqui. Porque daí se tiver coisa de cozinha galera. Eu já vou lá e já pego. Né. Se tiver mais trem de cozinha. Olha isso aqui por exemplo. Isso aqui é de decoração. Aí isso aqui o que eu faço? Eu já vou colocando aqui. Porque eu não vou ter esse problema depois de saber. Ah mas isso aqui é decoração não. Então eu já sei que isso aqui é decoração. Roupas Poli. Tem ali. O que é isso aqui? Isso aqui é Tapu Air. Olha. Tem mais coisa de cozinha aqui galera. Não galera. É decoração. Vamos ver se tem mais coisa de cozinha aqui. Não. Isso aqui é escritório. Isso aqui é roupa. E aí eu vou abrindo aqui. Só para ter uma noção do que tem aqui dentro. Isso aqui. Não é nada. O que é isso? Isso aqui é caixa de foto. Então eu vou pôr um para cá. Isso aqui é roupa. Roupas. Tudo isso aqui é coisa de roupa galera. Roupa não é. Coisa de cama. Quer dizer. Falei errado. Coisa de roupa. Olha. Mais decoração. Olha que legal gente. Já vai livrando um espação. E já vai deixando a gente mais tranquilo gente. Porque a gente estava com medo de. Olha lá. Cozinha as taças. Vou pegar aqui. Cozinha as taças. Coloca isso aqui para cá. Vem aqui. Com toda a delicadeza do mundo. E pego. Cozinha as taças. As taças que estão aqui no meio. Então. Devagarzinho. Vai tudo se ajeitando. Pessoal. Compraram o colchão já. E já dormimos no colchão. Colchão maravilhoso que a gente comprou. Galera. Poli. Vai estragar minhas unhas organizando tudo isso. É. Mas acho que não galera. Vou falar para ela por uma luva. Alguma coisa. Que aí ela organiza. Mais tranquilo. Pera que eu estou quase caindo aqui. Meu negócio gente. Estou fazendo live. Segurando o celular. É isso aí. Show de bola. É isso aí galera. Vou finalizar aqui. Já tem muita caixa. Muita coisa aqui. E. É isso aí. Um beijo. E até a próxima. Tchau.